Tá danado de bom, forrozinho, bonitinho, gostosinho, sapatinho danado de bom Zé Matux foi à praia, só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matux foi à praia, só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matux, 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 escrandeu pra Clodovil Ele logo me expostou e atacou, e se é o atraso do Brasil Uma tanga, minitanga, bonitinha, pimentinha, miudinha, não precisa amarrar Rora, pomba, rola, bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar Rora, pomba, rola, bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Rora, pomba, rola, bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar Zé Matux foi à praia, só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matux, Matux foi à praia, só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matux, 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 escrandeu pra Clodovil Ele logo me expostou e atacou, e se é o atraso do Brasil Uma tanga, mini tanga, bonitinha, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Rora, pomba, rola, bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar Rora, pomba, rola, bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Rora, pomba, rola, bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar Viva Luiz Gonzaga, o rei do Bahia! É bom demais! Esse bom cu!